O que é o químico? Eu dei um buraco aqui, olha os cabestudos Sim Vá lá, deu, 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 deu Tem que colocar dois, 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 dois Fih, isso daí é... Não dá choque não Dá não, porque... Mas os dois piu aqui não dá não Na moral, revivendo aqui um... Uma revox aqui Grande final foi entre esses dois caras Essa mesma luta Tá valendo aí Pra quem não lembra aí da Revox Aí o Potó tomando uma surra do Mr. Felipe Vamos ver como que ele se vinga dessa vez Na moral, véi A reação aí da Kitana agora Deu break o Potó, ficou com medo Tomou um calminho Kitana acaba cheia Pra dar um... Um dano muito bom Nossa, que dive kick aí que ninguém viu Deve que parecia um soco Hum... O Felipe entrou no reset Vai continuar no... Os macetinhos Quase pega... Faltou o leque ali no ar Pô, tá alterando... Caçando o Felipe nos golpes aqui E o Felipe aí já... Deu um bom... Tente aérea aí no Potó O Potó vai buscar o chip agora Por favor Nossa, que visão cara Só quanto pegar né Acho que atrasou um pouco Hum... Pouqueu certinho mas deu bolinha Magia ali Nossa... O Felipe já usou o start dele Filipe no zoning agora Vai partir... Um ataque mais com cautela em cima da Sony É uma boa punição É uma boa punição Agora o combo aí... 36% Mito mesmo... O Felipe é muito Mito O Shinnok fica malasco também O Shinnok fica malasco também Só nos footsteps aí Pra punir o Shinnok Usando o macete do start Já é a segunda vez Hum... Pegou no armo Nossa velho Bom combo a praza aí que deu um bom dano Meu Deus Saí do Potó ganhando a primeira aí Cadê as palmas do Potó? Improvisou ali um bagulho que foi lá né Sai dos quinta ali Caralho Realmente esses pauses aí é catimba de argentino mesmo Alguém argentino aí Vai Potó fala de mim Parece que você usou o macete aí O Shinnok ensina os macetes pra todos os parceiros dele aqui Felipe aí vai trocar pra uma tela Provavelmente uma tela maior aí Pra ele ficar correndo a vida toda Escolheu uma das maiores telas do jogo aí Se não a maior Eu sou argentino Isso aí é o que é o número de celular é? Vão ligar pra você cara Eu quero mesmo A FUTENA ganhou 55 é código da C É 11 em São Paulo São... São Paulo É A não ser que você é um argentino intruso né Tá morando aqui faz um tempinho Tá na Copa né Tá na Copa né Depois da Copa vai embora É É É Troca o número aí Coloca o código da Argentina Então como é que você é argentino com o código do Brasil Felipe ele partiu do Zonin Um Fortíssimo De São Paulo Que é o controle de passas dele dele Felipe partindo aí ó Finalizar ó Essa luta aí mais no Zonin Partiu com Abundada no ar Opa Hum Usou start Mas se de start Agora só tem mais Mais um macete Ô Poto Só tem mais um macete Isso aí véi Kitana ganhou esse round aí Nem precisou tirar muito da tela Boa Kitana no Zonin O Zonin tentando chegar perto Dá pra trocar aí o nome aí ó Tira esses números aí Tira esses números aí Incaixa o nome A bala entrou no reset Impressão O macete Gastou um arma agora Tá Flipou Boa 20 em 20 Que você vai descobrir aqui Que boa É que esse macete é tão foda Aquele Que invalida ao break Em todos os equipamentos Kitana nesse round Dive kick aí Muito rápido Ninguém viu nada Só viu Desceu e foi Um a um aí Um a um aí É um probleminha aqui No adaptador de controle Aqui cara Aí é o que tem pra hoje Temos pra hoje aí Próximo vai ser no play né Se alguém trazer né Eu sempre peço Ninguém traz um play É melhor jogar o Né Mas no play Deia dar também Hã? Deia também dar macete Não Acho que é Play é melhor Não dá tanto macete Nossa Esse drive kick aí Tá vindo muito baixo Parece que é um soco Não é nem um drive kick Tá O cara faz tão perto do chão Que parece que Apertou um botão Liga na operadora da internet Pede pra aumentar os Rapazes É porque não tem Bastante gente assistindo É o que dizem né Mas 60 já era pra Abaixar Terceiro Ele queira Bem concentrado aí Deu um macete Boa Chegou o Potai Despercebido E Olha a fase É uma luta dos gigantes aí gente O Potai não quis trocar a fase Liga pra Titi e pra vovó Pra assistir essa luta Porque é épica hein Mas aí Quantos que a gente tem Que atingir de Virs Porque tá em 60 e até agora nada. Em cima de 60 aí tá dando até mais gente que em Juss quando a gente faz. Juss é 40, apesar que a gente fez já chegar a 110 em Juss. Não, 170. 117. 117. É só fazer o... Você segura a RD e aperta o... Ele ganhou a primeira barra. No Xbox ou no Playstation 3, você tá perguntando? Droppou o combo. Meu Deus, e ali nos sides ali tá um Scorpion matando geral ali. Poto, joga mais suavemente aí, por favor. Poto, tá meio abalado ali, tá girando o controle, por isso que tá dando os pau. Joga no PC qualquer controle. Joga no PC. Tem que ser os dois. É, entenda. É isso, correto, é um, é um, correto, é um. Isso aí mesmo, um. Felipe aí ganhou o primeiro. É a round aí da luta, do match point. Tá complicado pro potor aí, tem que correr atrás. Então você vai segurar o LT e um, já era. Felipe agora no zone, só testando a paciência do potor, esperando um erro pra poder puni-lo. E corre, quitando a pra lá, e sonho pro outro lado. Opa, boa! Dive kick aí. Livio nada. O pitch é um, um dos melhores. Qual? Qual que é, tá aí? A, a do fogo ainda é... A do fogo é... É, é, pô. A melhor é aquela que dá leque. Um pouquinho. É, eu. Felipe aí levando. Boa luta, foi ralado. É, pô, totopô!